Abertura Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Xelinha parabéns, a turno da direção do partido aqui que organizaram essa atividade. É o verdade que aqui é conversar com o povo para mostrar. Vocês estão acompanhando o país todo tá vendo a vaza jato, O que nós já sabíamos, o The Intercept está mostrando ao Brasil o colunho da turma de Deleuil com Moro para tirar o maior presidente da história desse país da eleição passada. Então, é a bandidagem que Deleuil fez e que Moro, que nós estamos denunciando nesse país. Então, nós vamos iniciar aí. Quem é que está com o microfone aí? Eu vou estar conversando para todo mundo lhe ver e conversar com vocês. Você vai ter que vir para cá, ir para lá, ir para o lado. Então, Recife, com vocês! Fernando Andabe! Pode ser o seu sobrinho, cuidado. Cuidado aí, cuidado com... Aqui, aguenta aqui. Aí dá para olhar para todo mundo na boca. Você vai me segurando aqui pelo bolso. Vai para o meio, vai para o meio. Galera, eu queria começar falando para vocês uma coisa que aconteceu ontem, que foi o seguinte. Vocês sabem que foi a Manuela Dávila, do PCdoB, foi vice na nossa chapa o ano passado, que apresentou o hacker por jornalista do Intercept, que está divulgando as mensagens. E a Manuela voltou para o Brasil ontem, sabe o que ela fez? A primeira providência que a Manuela fez, a primeira providência que ela tomou, foi entregar o celular para a polícia e falar, não devo nada, não temo, está aqui o meu celular. Ela é mulher, ela é de esquerda, ela é honrada, ela tem lado e ela não tem o que temer. Agora eu fico me perguntando, por que o Dallagnol não entrega o celular dele? Se ele está dizendo que não é verdade o que está sendo divulgado, só tem um jeito de saber. Agora, a colega dele já pediu desculpa do que falou sobre a morte dos familiares do Lula, outros ministros já falaram que aquilo é verdade, e o Dallagnol que aprontou toda essa confusão e impediu o Lula de estar no lugar desse destrambelhado, impediu o Lula, o Dallagnol não entrega o celular dele. Agora, quem já teve Lula na presidência da república? Como é que a gente consegue se habituar com um sujeito que dia sim e o outro também só faz besteira na presidência da república? Sempre tem uma palavra para ofender alguém, ofender uma mulher, ofender um indígena, ofender um negro, ofender um novo destino. Lá no Ceará, de onde a gente veio, agora, estava ontem no Ceará, O povo na praça dizia, todos nós somos Paraíba, todos nós somos Pernambucano, todos nós somos Cearense, todos nós somos Brasileiros. O Bolsonaro só faz dividir o país, só faz dividir o país, e se você não for miliciano, você não tem respeito dele, porque ele só respeita miliciano. Agora, acharam o Queiroz, sabe quem achou o Queiroz? Não foi a polícia federal do Moro, não, foi o repórter da Veja que achou o Queiroz. O homem está há oito meses, num bairro mais chique lá de São Paulo, e a polícia não conseguiu encontrar o Queiroz. Porque desde que o Moro assumiu o Ministério da Justiça, só fazem desmantelar a polícia federal, a Receita Federal, o COAF. Então essa turma que dizia que queria passar o Brasil a limpo, não quer não. Estão protegendo o Flávio Bolsonaro, estão querendo mandar o fritador de hambúrguer para ser embaixador, lá nos Estados Unidos, porque é amigo do Trump, como se fosse amigo do Trump para nós, depõe contra a pessoa. Um cara que só fala em guerra, um cara que não estende a mão para nenhum povo, só pensa nos próprios interesses, não tem nada a ver nem com a cultura brasileira. Agora, nós respeitamos todas as nações, mas nós não ajoelhamos para nenhuma, não. Então não ganha o seu Bolsonaro pedir bênção para o Trump para fazer as coisas, porque está em desacordo com 80%, 70% dos brasileiros que não querem esse tipo de alinhamento, que querem manter a nossa soberania. E ele, Bolsonaro, disse já desde o ano passado, ele dizia que não gostava de índio, não gostava de reserva indígena, que se dependesse dele, nem cuidar da Amazônia ele cuidaria. E olha o que está acontecendo, empresas que compravam produtos brasileiros cancelando o pedido, porque não confiam no compromisso do Brasil com a sustentabilidade. Esse é o presidente que nós botamos, não vocês, não o Nordeste, porque o Nordeste deu 70% de votos para o 13%. O Nordeste não fugiu da luta, o Nordeste está na praça pública para defender o Brasil. E nós temos que convencer, com a força de vocês, o povo lá do sul, do sudeste, para eles botarem a mão na consciência. E não vamos também ficar acusando ninguém, porque muita gente votou no Bolsonaro por causa de fake news. Não foi porque confiou nele, não. Fake news levou muita gente a errar o voto. E nunca teve tanta fake news na história das eleições como teve na do ano passado. Então, como o Nordeste está ligado, o Nordeste está sabendo o que está acontecendo, é hora da gente fazer a diferença. Todo mundo no Nordeste tem um parente que foi morar lá no Rio de Janeiro, morar em São Paulo, que são pessoas tão trabalhadoras, tão dedicadas, tão patrióticas, tão nacionalistas. A gente tem que se comunicar mais, a gente tem que falar com os nossos parentes. Sabe aquele cara que você fechou o tempo e não fala mais porque ele votou no Bolsonaro? Dá uma ligada para ele, não para reclamar. Dá uma ligada para ele e falar, primo, tiozão, chega aí para o churrasco, vamos conversar sobre o Brasil, vamos resgatar o Brasil. O Brasil é nosso, o Brasil é de todo mundo. E eu termino falando da razão que me trouxe aqui, da razão que me faz deixar a minha família para defender aquilo que eu acredito. Nós não podemos conviver com injustiça. Uma coisa é política e perde. É normal numa eleição ter alternância no poder. Outra coisa é inventar uma história para tirar o maior líder político da história desse país da corrida presidencial. Enquanto o Lula não estiver entre nós, nós não vamos sair da rua. Porque aqui que é o lugar dele. Ele vai estar com a gente. E nós não vamos sair da rua enquanto ele não estiver com a gente. Foi uma grande covardia o que fizeram. Foi uma grande safadeza o que fizeram. E Lula livre é a palavra de ordem mais importante. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Viva Recife! Viva Pernambuco! Viva o Tom Francisco! Obrigado por mensagem! Valeu Recife! Muito obrigado pela acolhida! Valeu Pernambuco! A terra de Lula! Vamos seguir em frente da luta pela liberdade de Lula! Lula livre! Valeu Pernambuco! Obrigado Recife! Obrigado aí! Obrigado a Dade! Pela sua palavra, pela coerência a todos que fizeram aqui parte desse palanque. E aquela música que a gente cantou, eu vou soltar, era de novo. Vamos aí meu filho! Lula livre tá na hora! Lula livre é o nosso mote! Cadê? Bota aí! Bora! Enquanto a Dade vai saindo do pessoal, a gente solta a música aí! A Dade, se puder, escuta essa música! É muita informação! Enquanto todos precisam de um teto, de um lado, de onde trabalhar ou de um pedaço do pão. Quem mais podia ajudar, quem exerce o poder, faz questão de não ver ou estender sua mão. É muita gente com nada e todos com tanto, e eu pergunto até quando, vamos achar tudo isso direito. Se não tá certo ou errado, é esse tal preconceito. Não é assim desse jeito, que Deus criou esse mundo não. Olha o refrão! Apesar de tudo, a gente continua indo em frente. Que mês e forte! Lula livre hoje e agora. Lula livre tá na hora. Lula livre é o nosso mote. Lula livre é o nosso mote. Lula livre é o nosso mote. E quando tem o que crescer, o controle começa a estejão, o pedaço do chão, protege semente. Lula livre é o nosso aço de açúcar, a serrada plantada, é o povo brilhado com uma espada na mão. Os hospitais da torcida, a saúde doente, até o fim tão carente, sem apoio para a educação Enquanto eu tenho esperança, mas preste uma oração, nada é mais forte que a fé Em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso irmão Apesar o que eu não me agir, eu que me ainda em frente Filmes e fortes Apesar o que eu não me agir, eu que me agir, eu que me agir, eu que me agir, eu que me agir Apesar o que eu não me agir, eu que me agir, eu que me agir, eu que me agir Apesar o que eu não me agir, eu que me agir, eu que me agir Apesar o que eu não me agir, eu que 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 Deixa eu tirar o atrapalho, deixa eu tirar o atrapalho, deixa eu tirar o atrapalho. Deixa eu tirar o atrapalho, deixa eu tirar o atrapalho. Atrapalho, atrapalho, atrapalho! 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 O que é isso? O que é isso?